Muito obrigado Essa é dedicada às pessoas que não conseguem dizer o que sentem Com medo de magoar quem ama Eu gostava tanto, mas achava muito cedo Tinha muitos planos e caí num desespero Ainda vou morrer por não falar Sei que pra você tudo é pra ontem Deixa cada coisa em seu lugar Ainda vou morrer por não falar Amor, não duvide que é amor É que eu travo pra falar Meu receio é ir contra as suas vontades Juro que eu faço tudo, tudo pra te ver feliz Ainda vou morrer por não falar Sei que pra você tudo é pra ontem Deixa cada coisa em seu lugar Ainda vou morrer por não falar Ainda vou morrer por não falar Sei que pra você tudo é pra ontem Deixa cada coisa em seu lugar Ainda vou morrer por não falar O recado é o recado O recado é assim Não me leve a mal Deixa cada coisa em seu lugar Deixa cada coisa em seu lugar Ainda vou morrer por não falar Ainda vou morrer por não falar Ainda vou morrer por não falar